Música Pega a foto Eita Eita Música 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 Oi rapaziada, depois de um Mini Cooper, um Jetta 5 cilindros, e qual o parece, era um Puma? Era um Puma? Também não sabe, ninguém sabe, não deu pra ver, eu tava olhando pro outro lado, mas tudo bem Você é burro Começou mais um Euronight aqui, e de verdade rapaziada, mano, sem palavras, eu andei no Lowrider, absurdo, absurdo, bagulho lindo Mano, eu juro por Deus que eu achei que ia capotar, ele foi muito no limite assim, minha cabeça já quase saindo do carro Aí depois teve borrachão de Towner, é Towner? A caminhonete lá, o caminhãozinho De verdade, esse Euronight merece todos os likes, todos os likes que você Se você gosta de carro, você vai dar o like agora, de verdade E se inscreve no canal, que a gente tá chegando a 200 mil, tamo junto, e eu queria deixar aqui um agradecimento especial Ao Costelinha, ele manja muito de Subaru, a gente já gravou ele mil vezes Só que, meu, tá um rolê no Lowrider, a primeira vez na minha vida, foi inesquecível, de verdade E aí Vamos lá! Oh, tá com f*** de piada F*** de fusão, cê viu? Cê vai tomar no c*** Meteu um... Opa, manda um salve aí Comenta aí rapaziada, passou um Camaro e um Mustang Qual você prefere? Eu, particularmente, gosto muito mais de Mustang Já andei no Camaro, já andei de Mustang O Mustang, eu acho que ele, principalmente aqui no Brasil, ele é mais raro, tá ligado? Então eu acho que eu gosto de coisa mais exclusiva Mas comenta lá embaixo, qual time você é? Time Mustang ou time Camaro? Não sei Qual é o seu nome? Eu não vou nem zoar A galera zoa nos comentários Ó A gente tá longe É Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É teu problema. Vamos lá. Ô tio, na moral, esse carro desse maluco tá um canhão. Tá um canhão. Ele veio aqui, eu devia ter perguntado pra ele que tinha no motor, velho. O carro dele tava muito forte, velho. Muito forte. Inclusive, se você quiser um carro forte também, torque é oficial. Tá aparecendo aqui o Instagram deles. Eles patrocinam a gente. Eles que preparam meu jet, eu vou preparar meu Civic SE. Os caras são foda. E seguidor tem desconto, hein. Rapaziada, é uma mina. A gente já marcou de gravar com ela. Esse Instagram já tá câmera que tá aparecendo aqui. A mina toca bem, velho. A mina toca bem. Então, puta de um carro. Opa! Quê? Daí. Daí. Naí, a gente já tá um carro de carrozinho. Muito bem, vai ter rápido! Oi, cara. Oi, cara. Vou daí. Oi, tá no Stream. Boa, agora tá um carrozinho ali. Fala aqui. Tirei. Tirei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, atenção Pega a foto Parece que ele voltou na noite depois do barco Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? O que é isso? 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 Qual o tempo tem esse carro? Uns 7 anos 7 anos? Eu nunca vi Nunca viu? É porque muita gente só conhece como Subaru né? Então esse aqui é o nosso lazer Caralho Quem fez esse carro aqui foi o monstrão do André, Low Rider, lá da Zona Sul Monstro Vou te apresentar um dia esse cara aí É um monstro E é tudo bem feito né? É tudo bem feito Não tem nada mais ou menos Vamos lá, volta e depois eu mostro as baterias lá pra você Bom, continua gravando aí que eu vou voltar de Low Rider, tá? Agora é o seu chico Vamos lá Bom, vamos lá Aqui é ficar buzinando Ah, isso é inveja de quem não tem Vamos Tomar no c**o Calma aí Chata porra Puxa 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 Aí Não deixei Segurei ele Ele ia cair pela Que bagulho divertido mano É surreal Eu me caguei de merda na hora que ele entortou ali Aí eu falei, mano, o sapão vai capotar E eu sou bom de capotar, né? Já capotei Mano, é muito Enquanto isso, na sala de justiça Vamos na live Voltou a funcionar, depois de andar no carro Bomba na live Voltou a funcionar a perna Depois de andar no carro, mexicano, mano Que da hora, que da hora Oh, dá um medo da porra Na hora que entortar tudo assim Aí depois acostuma Essa tampa aqui pesa mais Fala uma coisa, como você se sente fazendo o dubb andar novamente? Só que tá sujo, né? Só que tá sujo, né? É, porque era pra ir pro meu casamento, né? Aí desiste o senhor do casamento Não, lógico que não Bomba na live Ele foi embora pro México A mulher largou dele depois que viu que ela foi pro México Ela adora esse carro também Minha mãe, na época, né? Falecida, ela adora esse carro também Quando eu andava com ela Ah, porque era da família faz anos? Não, não era da família faz anos Mas faz anos que eu quero ter um Uma Impala Eu não queria ter um Lowrider, né? Um amigo meu tinha prometido que ia levar Eu e minha esposa pro casamento de Lowrider Chegou 20 dias do casamento Ele falou que não podia mais levar Deu problema no carro Aí a gente foi e montou Pronto O André, mas não é assim, né? Isso aí não adianta você só ter dinheiro Você tem que ter o conhecimento Mano, isso daí é uma Futura Lowrider é Não é meio esquisito que eu posso falar Tem, né? Tem o seu Cada Lowrider tem sua história, sabia? Cada um tem sua história A minha história é essa daí Mas é um grupo fechado, Lowrider É Tem que conhecer, né? O meu, quem monta é o André, né? O High Hidraulics Ele é um monstrão Ele que monta o carro do Tatá também E... Tá aí, ó São três bombas, né? Ó, galera Deixa eu mostrar pra você Eu entendo é de Subaru Não de Lowrider Lowrider quem entende é o André André é monstrão É Esse daqui é Três bombas, né? Primeira bomba aqui é da frente A bomba do lado esquerdo É traseira esquerda E a do lado direito Traseira direita É ela que faz o movimento, né? De você abaixar no Truil São seis baterias Ah, são seis Ah, tem mais lá, ó Caralho É duas que tá ligado pro switch só, né? Que é os controlinho lá Que eu vou mostrar E as outras As outras quatro Tão ligado pro sistema dianteiro E traseiro Que seria Trinta e seis e quarenta e oito Volt Caralho Cara, se isso daqui dá um curto, velho É Loucura É que nem uma areia No meu casamento, Dub Você não tá nem ligado Quando a gente Fez o casamento e tudo Quando a minha esposa foi entrar no carro Nós ligava a chave geral e explodia Deu curto nesses selenóides aqui, ó Esse selenóide funciona assim Aí dá um estralo gigante É, porque ele fica a doze volts direto, né? Ele não atraca Nossa, que gostoso É isso aí, é É uma ligação praticamente parece simples, né? Ah, tem nada de simples no Rider, cara Tem o... Essas rodas aqui também é difícil pra caralho achar, né? Vinte e quatro carros É cá mesmo Nossa, ó A história dessa roda aí É que um amigo meu, que é o André, né? Ele veio trazer uma conversível E na época ele não tinha o dinheiro pra inteirar Aí ele vendeu pra mim essa roda Mas é sem condições nenhuma De comprar uma roda dessa hoje aqui no Brasil Nossa, deu a ver de onde mesmo? Não, veio lá dos Estados Unidos Ah, veio dos Estados Unidos E é 24K mesmo Putz, vai ver É, pô Não é pintura não É ouro Banhado Bomba na live Pô, deixa eu dar uma chave rapidinho, por favor Pra soltar ela é engraçado, né? É o sistema, o contrário, né? Como assim? É... Levanta o carro Solta ela ao contrário aqui, ó Ah, tá Puts, assim que achar Boa Ela tem um cubo Mostra aqui, ó Essa daqui é a geral Sabe, geral? Se der algum pau no carro Vem, desliga ela e joga no tapete aqui, ó Tá Que é o tapete de borracha Aí eu vou ligar a geral Esse é o dianteiro Cuidado aí A câmera É, só um minuto, você entendeu isso? É, show pirotécnico Show, só um minuto Pera aí Vamos lá Guiar o dianteiro Tá Eita, puxa, tá vivo? Traseiro Traseiro Traseiro, esquerdo Vixe Desceu pra cá Traseiro, direito Nossa, velho Isso aqui é um divertido, hein? Dá pra ficar de três horas, quer ver? É o nome dele Quem é isso aí? Você fez o seu nome Não acredito Meu borrachão Seu doido Sensacional Vai lá, Rô, fica embaixo Irmão, vou nessa Você vai se empoder com isso aí Vou contar pra minha família inteira isso aqui É aquela experiência de vida que você tem uma vez na vida Ó, Duby Essa partida aqui é 2021 Ah, não Vai funcionar não, filha da puta Vai funcionar não, filha da puta Vamos ver então Mulher de malandro Ó, isso daqui é que nem um maré Se liga quando eu apertar ali Ah, não creio Pegou Pegou Ó, peça, peça aqui Peça aqui, peça aqui Faz um teste aqui Vai, vamos ver se vai que pega, né? Vai, vai, vai Vai, bate com força Não, bate Levanta e bate Vamos atendo Eu não sinto mesmo, velho Foda-se Que deselegante Foda-se 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 Tchau, tchau.